E aí galera, estou no barco, vi que estou vendo o barco Os barcos mais top aí Esse é top, esse é o momento que ele é bem firmado Saber muito a ver nesse barco Como é que ele frisa na barco comigo já, galera Vai que louco Muito bom Ele se levanta, mano Ele se levanta Ele se levanta Ele se levanta Ele se levanta Eu vou desmaiar Eu não vou desmaiar A a a a Cara, a barca se não for na ponta não é barca Muito bom, muito bom É só a galera vir gravar os vídeos comigo lá, já estou fazendo vários vídeos aí no parque aí pra vocês É pra nós, pô Muito bom É muito seguro, ó, trava, tem bar pra se virar É só Um beijo ganhando, deixa o like e compartilha até o próximo vídeo, beleza? Que vai vir muitos por aí, galera Valeu, tamo junto é nóis, até a próxima Tchau 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 Tchau